O presidente Lula deve ou não deve ir à posse do Milley na Argentina? Há pessoas que não poderiam, de maneira nenhuma, estar nos ministérios do governo Lula. Eu já falei de várias delas, e uma delas eu já falei, mas eu vou voltar a falar. É o tal do Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta é um sujeito que ficava colocando teorias da conspiração no Twitter, teorias da conspiração que saem de dentro do PT. A pior espécie de inteligência que possa existir ali. É aquele cara que inventou todo tipo de teoria de conspiração, inclusive as do golpe do Bolsonaro. Então, é um cara que não tem cabeça, não tem inteligência, não poderia nunca ser ministro. Menos ainda das comunicações. Perguntado pela imprensa se o Lula iria na posse do Milley, ele disse, Se fosse eu, eu não iria, porque primeiro precisa pedir desculpas para o Lula. Ele é o ministro das comunicações. Ele tem que suavizar as comunicações para que haja comunicação. Ele não é o ministro da guerra, mas ele não entende isso. Não sabe se comportar. Se fosse eu, não iria, porque não é ele. Ele não tem que dar essa opinião particular. Ele é o ministro das comunicações e ainda não entendeu isso. Ele não entendeu. E talvez esta postura do PT acabe influenciando no Lula e o Lula acabe realmente não indo à posse do Milley. Mas deveria ir. Mas deveria ir. Porque a pantomima do Milley durou um dia. Terminadas as eleições, ele amenizou com o Papa, convidou. Ele amenizou com o Xi Jinping da China, convidou. E agora, já amenizou com o Lula e disse que seria bem-vindo na posse. Qual é o problema? Então, nenhum. Nenhum. É ir na posse e tirar o doce da boca do Bolsonaro e dizer Bolsonaro, você não é o presidente do Brasil. Você já foi. Agora você é inelegível e candidato a presidiário. O presidente sou eu. Por isso, eu estou aqui na posse do Milley e não você. E não adianta trazer governadores. Eu estou aqui com o meu staff. E não vai ser vaiado coisa nenhuma. Por quê? Porque é ir na posse, cumprimentar o Milley e simplesmente fazer negócios, se houver empresários para fazer negócios, e marcar com a oposição uma conversa e vir embora. É muito possível evitar vaias, evitar brigas. Basta combinar com as embaixadas. É perfeitamente possível fazer isso. Inclusive, o Milley, ele não xingou o Lula totalmente. Ele falou que o Lula era comunista e corrupto. Ora, corrupto, o Alckmin também já chamou o Lula e foi perdoado. E comunista, o Lula diz que não é, mas que teria orgulho ou tem orgulho quando chamado de comunista. Então, pronto. Está aí. O Lula tem condição tranquilamente de, com uma economia maior, com um país maior, com a chefia do Mercosul, que ainda está na mão do PT, do PT não, do Lula, mas em parte do staff do PT, chegar lá como quem chega para dizer, Milley, eu vi a sua pantomima anarcocapitalista. Não funciona. Não funciona. Você não vai destruir o Banco Central, se você dolarizar a economia, você vai se ferrar. Então, eu vim aqui para dizer que quando você mudar, quando você perceber que as coisas são mais difíceis do que você pensa, o Brasil vai estar do seu lado para ajudar a sua economia. Fique tranquilo. Nós temos uma economia maior, mais estável, nós temos uma perspectiva keynesiana e social-democrata, e você vai ter que chegar. Porque se não chegar, você não só não vai conseguir implementar as suas reformas, porque elas são completamente loucas, como também você vai sofrer, empobrecer na população, com a oposição. E aí talvez seja eu, Lula, que venha fazer a grande mediação com você. Outra coisa, Milley, o Bolsonaro é um perdedor, inelegível. Você pode seguir o Bolsonaro para ganhar as eleições, mas para governar, ele não conseguiu e você não vai conseguir. Então, vamos manter as relações dos dois países em alto nível e o Brasil vai continuar ajudando a Argentina em tudo que for possível. Pronto, gente. É esta postura de estadista que se espera do Lula. Porque se não, gente, fica aquela tal história de que o Lula tem postura de estadista quando é para receber gente de esquerda. Mas quando é para conversar com a direita, a postura de estadista desaparece. Não pode. A postura de estadista é para com todos. se o Lula é capaz de conversar com gente que desrespeita direitos humanos, é capaz de conversar com o Milley que não desrespeitou direitos humanos nenhum até agora, simplesmente porque só agora que vai começar a ser presidente. Agora, deixar o Bolsonaro ocupar a festa, deixar o Bolsonaro ocupar a ideia de que ele é o representante do Brasil, de que ele leva governadores, de que ele patrocina as relações Brasil-Argentina e que o Brasil teria que esperar um outro governo, o que é isso? aí realmente é não fazer política, é não entender absolutamente nada do que é política e não é a postura comum do Lula. É fácil ver isso. É fácil não ser burro quando não se quer ser burro. Gente, hoje à noite, na FATEC, tem o lançamento do livro do professor Eleutério, nós vamos estar lá, eu espero você, vamos tomar o vinho juntos, não falte! Sete da noite na FATEC hoje. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.